É galera, tá chegando o Natal e chegou também a possibilidade de ganhar gemas de graça e também alguns mimos da Supercell Isso mesmo, Clash Royale trazendo pra nós muitas coisas de graça e é claro, maior competição brasileira vai dar gemas de graça pra vocês Então é isso, se liga só aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Clash Royale com uma novidade muito legal Quem não quer ganhar gemas, quem não quer aí um incentivo de gemas na sua conta, isso mesmo E tudo dado pela Supercell, pelo Clash Royale, aí é melhor ainda Sem pegar conta, sem pegar senha, sem pegar e-mail, sem nada Supercell vai colocar direto na sua conta, tranquilão Bom, pra vocês aí saberem, começa hoje, hoje começa a Rio Cup, isso mesmo A maior competição do Brasil, a mais charmosa, que tem mais jogadores, a que revela mais jogadores A Rio Cup começa hoje às 8 horas, o link tá aqui na descrição E lá você vai ter aí premiações em gemas, além das tradicionais premiações em dinheiro Pra premiações pra os vencedores, premiações daquelas moedas lindas de quem é classificado, quem ganha uma etapa Também é muito legal, bom, agora a Supercell, Clash Royale, além de apoiar em game, apoiar divulgando a Rio Cup Apoiando o trabalho, vai também premiar os melhores jogadores do torneio, isso mesmo Bom, como vocês sabem, tem aí 30 torneios que acontecem pra gerar a segunda fase da Rio Cup 30 torneios de mil pessoas, desses 30, 10 deles são transmitidos em uma live Sim, e normalmente cada live é um convidado diferente Bom, começa hoje às 8 horas no Facebook, o link tá aqui na descrição E além das premiações, vamos premiar também a Supercell, Clash Royale vai premiar também os melhores colocados desse torneio Isso mesmo, é um torneio pra mil pessoas e os 6 primeiros colocados vão ganhar gemas grátis na sua conta Isso mesmo, na conta da comunidade Manos, é o seguinte, do segundo ao sexto colocado você vai ganhar 500 gemas E o grande campeão vai ganhar mil gemas na conta Então vai ganhar mil gemas na conta, vai ganhar a classificação pra próxima etapa Podendo aí ganhar o torneio, quem sabe E de repente, quem sabe, uma final maravilhosa Calma, calma, tem muitos anúncios pra acontecer ainda O que eu sei é que a primeira etapa já está começando, a primeira fase já vai começar hoje 8 horas da noite, lá no Facebook, o link tá aqui na descrição Já fica ligado, 8 horas, 10 pras 8, já vai pra lá que eu já vou começar O negócio vai ser louco e galera vai valer gemas pra quem estiver lá disputando o torneio Então não vacila, mano, gemas na faixa pros melhores colocados do torneio, beleza? Muito legal, parabéns aí o pessoal da Rio Cup, parabéns a Clash Royale que tá apoiando demais Essa iniciativa muito legal E é isso, bora lá então Vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partidinha aqui no Clash Royale Porque eu quero ver o que vai acontecer Então, bora lá Vamos lá galera, então é o seguinte, mano, já estamos aqui Agora é o seguinte, eu escolhi jogar o desafio da estratégia Aquele torneio global da estratégia, eu só joguei uma Ganhei essa uma, então eu quero jogar aqui pra ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar, eu vou escolher aqui as cartas E vamos ver se eu escolho da forma certa, né? Escolher aqui algumas cartitas Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu ver Bola de neve, venenito Ah, tá, veneno Vamos botar o veneno aqui, vamos ver se a gente consegue Ganhar essa partida, se não ganhar vai dar uma Desesperada Bom, mas vai ser engraçado pra vocês com certeza Muito mais engraçado como eu disse Ai, meu Deus, ele botou ali a Valkyria É, não é tão engraçado agora assim não, hein, mano Meu amigo, vamos lá, vamos lá Conseguimos segurar Ó, ele me deu corredor, me deu executor Tá, vamos tentar entender o que foi que ele fez, hein Vamos ver o que ele tem ali, por trás Escondidinho ali na moita Beleza, a gente vai chegando ali rápido Beleza, deu dano Vai conseguir dar um danozinho lá de leve Não é muito não, mas tá ali, tá ali O dano aconteceu, né Bora ver o que vai acontecer a partir de agora, hein Olha, tô Quero só ver o que vai rolar Bom, a gente tem ali a A princesa, ele vai colocar a Valkyria? Não Não, não colocou a Valkyria não Vou colocar meu corredor pra ver o que vai acontecer Já veio o corredor passando lá agora Vamos ver o que ele vai colocar Vai ser Valkyria, o que vai ser? Não vai ser nada? O que ele vai fazer? Não vai ser nada? Bateu bastante meu corredor, né? Bateu muito, bateu muito ali Por enquanto tá tranquilo Vamos ver o que acontece ali que ele vai colocar Vou botar aqui meu executor Que ele acaba pegando tudo ali Vai conseguir me ajudar bastante, né? Vai conseguir me ajudar bastante ali Boa, beleza, tá ótimo Conseguimos o dano ali muito grande E aí a gente consegue resolver a parada Tomando só uma batidinha ali de leve Tá tranquilo A gente tem nosso como pra fazer Por enquanto tá tudo em ordem Vamos ver, por enquanto tá bom Por enquanto deu bom aí as escolhas As cartas que a gente quis pegar Por enquanto deu ok Vamos ver o que vai... Hum, gigante real ele escolheu, hein? Gigante real ele escolheu Vamos ver o que acontece ali Vou botar já um venenão ali agora Já vai, tem que tentar... Ah, bate ali Boa, agora sim, agora sim Agora a gente consegue travar aquele... Aquele amigo... Aquela mosqueteira, né? O gigante real praticamente não vai nem bater Não vai nem bater Eu falei praticamente, mas não vai bater mesmo Não bateu A gente consegue acabar com o bebê dragão dele também Conseguimos acabar e ali Ficou por um tris, mano Meu amigo Vamos botar aqui o nosso giganteiro Nosso giganteiro ali, ó E a gente vai atrás ali também com o executor, né? Já foi ali resolvida a parada Agora tem ali o mega servo ali Mega servo não Os servinhos ali também A gente consegue chegar junto Vai pra aquela torre Vai pra aquela torre Muito bem Já vamos colocar... Ih, ele botou ali a valquíria, mano Não entendi nada Ele vai defender Ele vai querer pegar a torre O que ele tá querendo fazer, hein? Não entendi muito não Mas... Tá, beleza Vai Vamos ver Pode ser que ele tenha certeza Que ele vai derrubar a outra torre Não sei Vai saber, né? Vamos ver, vamos ver Botei o executor ali também Já vou resolver ali com... Aquela princesinha Botei ali os... Esqueletitos Tudo ok GG, ZZ GG, ZZ Vamos lá Vamos defender aqui também Já botamos aqui o nosso mega servo E fica difícil realmente Acho que não tem muito como ele fazer muita coisa não, viu? Já defendemos tudo Conseguimos segurar E a vitória veio, mano A vitória veio E ainda faltou mil pra dar três coroas, hein? Olha Quase que o Deathstalk Ia tomar três coroas Bom Mas é isso, rapaziada Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu até aqui Já deixa o seu likezão E é claro Não vacila, mano Não perde RioCamp Daqui a pouco começa, hein? Já se liga Não vai vacilar Gemas Grátis Por exemplo Os primeiros colocados Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Foi Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se 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 Inscreva-se